A verdade chegou até nós através do Espírito Santo, no qual nos faz compreender que pelo sangue fomos salvos. Não temos conhecimento sobre as coisas do céu, mas desta terra já sabemos que não somos súditos do inimigo. Ele aguarda as nossas fraquezas para nos arrancar do grande pastor. Nós, ovelhas, conhecemos a sua voz, a sua vida, o vasto e lindo caminho da verdade. Não estamos preparados ao ataque do lobo, mas sabemos que corremos esse risco de sermos enganados e mortos, mas o nosso pastor não dorme, porque ele dá a vida por nós, como foi no passado, porque ele nos conhece. Nós somos aqueles que o ouvimos e nos tornamos um só rebanho. Se ele sacrificou por nós, dando a sua vida, por que não sacrificarmos a nossa para recebê-la de volta no novo reino? Será que estamos preparados para a grande perseguição? A pergunta desse vídeo pode ter sido feita por vários irmãos da plataforma. Um fato no passado acontecido não é uma simples historinha para ser ignorada. Em Eclesiastes, o escritor analisa a existência da vida, no qual se repete, porque precisamos passar pela experiência dos antepassados e saber que o Criador é único. Nada que acontece é um fato indédito. O passado se repete. Se não aprendermos com os nossos antecessores, não poderemos realmente mudar nada. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu, vai acontecer outra vez. O que foi feito antes, será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vão lembrar delas. Tchau, tchau. Música Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se, então, alguém lhes disser, Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Eu queria dizer aqui para vocês, irmãos, nós, irmãos, que algumas pessoas se enganam em relação à tribulação, achando que não iremos passar, que as pessoas irão ser arrebatadas. Então, aqui em Mateus 24, já diz assim, E logo depois da aflição daqueles dias, que seria a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com o poder de grande glória. Ele enviará os seus anjos com rígios, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui ele irá buscar os seus escolhidos. Então, gente, não tem esse negócio de ser arrebatado. Todos irão passar pela grande tribulação. Gente, até o livro da Igreja Católica, do Catecismo da Igreja Católica, também fala que todos vão passar pela grande tribulação. Olha só. Antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja precisa passar por uma provação final que sacudirá a fé de muitos, muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade na forma de um engano religioso, que é o anticristo, um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e seu Messias que veio em carne. Olha aí. Até a própria Igreja Católica, no livro do Catecismo, também afirma que todos irão passar pela grande tribulação. Acordo com a Igreja Católica, Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti